Olá, amigos e irmãs! Meu nome é Waldemir Marques, eu sou nutricionista do Projeto Avise e estou aqui novamente a convite do IAG para nós conversarmos um pouco nesse momento de saúde. O tema de hoje é artrite e artrose. O que é artrite e artrose? Às vezes os pacientes me questionam qual é a diferença entre artrite e artrose. Artrite é uma inflamação crônica que ataca as articulações, tanto pequenas como grandes, especialmente as pequenas. E o que é artrose? A artrite, ela inflama e compromete ali o líquido sinovial, as cartilagens. Como você está com dor, você acaba tomando medicamentos, os anti-inflamatórios, analgésicos, fazendo anergesia. E aí a dor passa, mas essa articulação está inflamada e você movimenta porque agora você está sem dor. Quando você movimenta uma articulação inflamada por não estar sentindo dor porque houve o bloqueio da dor com a medicação, você degenera a cartilagem. E as facetas ósseas começam a raspar uma na outra. Aí é um desgaste ósseo, uma degeneração. Isso é artrose. Mas artrose não vem só por causa da artrite. A artrose pode ser, por exemplo, o excesso de peso. Uma pessoa que está muito pesada, ela força muita articulação e também é o desgaste da cartilagem e o desgaste da massa óssea. Olha, para nós termos noção do que é artrite e artrose, de 1 a 3% da população mundial sofre disso. São cerca, só no Brasil, de 15 milhões de brasileiros que são afastados do trabalho por causa dessa enfermidade. Quais são as causas da artrite e da artrose? Como eu sempre digo, toda doença é multifatorial. São vários fatores que desencadeiam uma mesma doença. A primeira causa que nós pensamos é a doença autoimune, a desbiose intestinal, que faz com que você absorva moléculas inteiras, moléculas grandes, e aí você tem uma atuação do sistema imunológico que vai atacar essas moléculas que acabam atacando também as cartilagens. Aí se desenvolve a artrite reumatoide, que é uma doença autoimune. Ela pode vir também do excesso de proteína animal. Muita proteína. Aliás, nós morremos mais por excesso de proteína do que por falta. No passado as pessoas eram desnutridas. Hoje elas são subnutridas. Acabam comendo mais proteína do que deveria. O excesso de proteína aumenta o ácido úrico. E o ácido úrico, se não eliminado, acaba parando nas articulações, formando como se fosse uma areinha, e aí ele vai machucando a cartilagem, causando a inflamação. Uma vez inflamado, gera dor. A pessoa toma analgésicos, fica sem dor, movimenta e gera artrose. Outro que causa o aumento do ácido úrico é o álcool. O consumo do álcool também sobre o ácido úrico, especialmente a cerveja. Ela tem essa característica de aumentar o ácido úrico. Eu gostaria só de ressaltar que o ácido úrico é um antioxidante. O ácido úrico é um protetor. Mas quando ele aumenta muito, ele para nas articulações, causando essas inflamações, que pode ser tanto a gota, como o reumatismo e a artrite. Como eu já falei, a obesidade pode estar causando por excesso de pressão nas articulações grandes, como coxo, femoral, tornozelo e joelho. O estilo de vida pode causar também essas artrite e artrose, porque as pessoas às vezes trabalham com esforço repetitivo de movimentos, pode estar causando isso. Fatores genéticos, se alguém na família tem, existe uma predisposição genética. Então sim, quais serão os alimentos que nós devemos evitar se nós estivermos desenvolvendo uma artrite? Primeiro, nós temos que pensar e descobrir qual que é a causa. É o estilo de vida? É o excesso de peso? É a alimentação? É o álcool? É a proteína? Então, a primeira coisa que a pessoa precisa pensar é fazer uma alta análise e descobrir o que levou ela a ter artrite. Uma vez que ela sabe o que levou ela a ter artrite, é uma mudança na conduta. No caso, se for alimentação, a primeira coisa que ela precisa é tirar a proteína animal. Então, diminuir ao máximo a proteína animal. Então, tiraria carne, especialmente as carnes gordas, fritura, o queijo, os laticínios, os derivados de leite, manteiga, maionese, fermentos, especialmente quando o fermento ainda está em ação biológica. Então, aquela história de comer pãozinho quente. Então, esse fermento também pode causar esse mecanismo. Conservas. O açúcar. O açúcar porque o açúcar é um alimento inflamatório. Quanto mais açúcar eu como, mais inflamação eu tenho. Então, se eu tiver uma inflamação no corpo, não seja, pode ser reumatismo, artrite ou qualquer outra inflamação, o primeiro alimento que eu tenho que tirar são os alimentos inflamatórios. E aí, entra o caso do açúcar. Se eu estou em crise, proteínas vegetais também eu tenho que tirar. Então, as leguminosas devem sair. A única leguminosa que não precisa sair da dieta é o feijão azul, que o feijão azul que, ao contrário dos outros feijões, ao invés de subir o ácido úrico, ele abaixa. Mas, tirando o feijão azul, que feijões, lentilha, grão de bico, quando o paciente está em crise da artrite, ele deve retirar. E quais os alimentos que eu devo estar ingerindo? Bom, especialmente frutas líquidas e frutas ricas em antioxidantes, como a amora, a cereja, o morango, né? Mas toda fruta líquida é saudável na melhora do quadro da artrite. Verduras verdes, né? O suco verde, que são as hortaliças de folhas. E aí, entra o detox, que nós já comentamos em outro vídeo, o suco verde batido, né? É muito interessante para quem tem inflamações e artrite. O azeite de oliva, que também é anti-inflamatório. E os cereais integrais. Falando em plantas, quais são as plantas que eu poderia estar tomando, né? Se eu começo a ter dor nas articulações, né? Ou artrite. A primeira planta, que é a que a gente mais recomenda, é a garra do diabo. Ou conhecida como garra de ágapo, né? A planta, garra do diabo, ela tem uma ação anti-inflamatória. E só lembrando que quando a gente fala em anti-inflamatório, a gente já se preocupa com o estômago e com os rins. E essas plantas, elas não têm essa agressão. Elas não atacam nem o estômago e nem os rins. Então, o paciente que sofre de artrite, que está ali com recomendação médica, que está tomando muito anti-inflamatório, ela deve fazer uso dessas plantas anti-inflamatórias até ter o alívio da dor e ir tirando esses anti-inflamatórios químicos. Se ela tomar os anti-inflamatórios químicos, a única coisa que ela vai fazer é desinflamar, mas não melhora o quadro. Já as plantas, ela tem ação anti-inflamatória, tem ação antioxidante e ela também tem ação depurativa, abaixando o ácido úrico. Então, a garra do diabo é excelente para quem tem artrite, a unha de gato é excelente. Uma plantinha muito comum que você encontra em toda a farmácia de manipulação é a bosvelha. E toda aquela planta que a gente sabe que é depurativa, cavalinha, chapéu de couro, mil em rama. Então, toda planta que você conhece que tem ação depurativa, ela também tem ação anti-inflamatória. Não vai fazer mal para os rins e ainda protege, desinflama as articulações. Eu tive experiência de paciente que estava com as mãos toda tacada de artrite, isso aqui estava bem alto e nós começamos o tratamento, ela mal conseguia movimentar os dedos. Veja, o meu retorno é de 15 em 15 dias, então ela retornava e dizia, nossa, ainda dói muito, né? Primeiro, segundo, terceiro retorno, as dores foram diminuindo. Com quatro meses, a dor tinha desaparecido por completo. E aí ela me questionou, nossa, eu posso parar? Falei, não. Apesar de ter passado a dor, isso aqui tudo dela era alto. Falei, você só vai parar quando isso aqui voltar ao normal. A artrite, ela usa deformar, porque forma um tofinho no meio da articulação e entorta o dedo. Quando que a pessoa vai parar o tratamento? Quando voltar ao normal. No caso dessa paciente, levou um ano. Então foi um ano de tratamento, cuidando com a alimentação e tomando os chás que são recomendados para isso. Suplemento. Qual suplemento eu posso estar usando? Magnésio. O magnésio, ele protege para não formar esse estofinho. Ele protege para desmanchar os bico-pagai, o esporão e os cálculos renais. Então, cloreto de magnésio é muito indicado. A vitamina D também é muito indicada para isso. E vitaminas do complexo B. A mais comum de todas é o levedo de cerveja. Então, se o paciente tem artrite, ele deve estar tomando esses anti-inflamatórios e tomando levedo, em torno de 9 comprimidas, 12 comprimidas ao dia. Então, se você tem artrite, você deve ter uma alimentação saudável, com bastante fruta, diminuir ao máximo as proteínas, tomar bastante líquido e fazer uso desses chás, que ao longo do tempo vai desinflamando e acabando com esse problema. No caso da artrose, já houve um desgaste ósseo. O que vai acontecer? Vai desinflamar e vai acabar a dor. A pessoa não vai sentir mais dor. Mas toda vez que ela tirar um raio-x, o médico vai dizer, olha, você tem um desgaste aqui. Mas ela não tendo mais dor, recuperando a cartilagem, não tem por que ficar mais preocupada com isso. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.